. Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV Online. Vim pra contar suas promessas Vim pra dizer que Ele é Deus Vim contar pra você que não acredita no milagre Eu vim, eu vim, eu vim Não foi nada fácil eu seguir o seu caminho Não foi nada fácil abandonar todos os vícios Mas Ele dizia pra mim Tu és o escolhido Eu sou contigo, meu filho, meu sangue é poder Vou louvar ao Senhor Enquanto eu viver Vou louvar ao Senhor Seja lá onde for Enquanto eu viver Vou louvar ao Senhor Enquanto eu viver Vou louvar ao Senhor Seja lá onde for Enquanto eu viver Eu sou contigo, meu sangue é poder Não foi nada fácil eu seguir o seu caminho Não foi nada fácil eu seguir o seu caminho Não foi nada fácil abandonar todos os vícios Mas Ele dizia pra mim Eu sou contigo, meu sangue é poder 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 Amém, boa noite, boa noite, boa noite, amigos No Brasil e em todos os países do nosso planeta, querido Meu boa noite a todos os países Meu carinho, meu carinho Eu, Antônio Carlos do Cowboy Juntamente com o vovô Amaral, Viviane Souza E os convidados aqui presentes O nosso carinho, né? A cada um de vocês E a gratidão Pela audiência sempre do programa A Noite é Nossa, né? E agora nessa fase que é as segundas-feiras, né? Meu abraço pra Portugal Londres Canada, Madri Inglaterra Lá na Tailândia também Oi? França Né? As grandes cidades de todos os Países onde tem muitos brasileiros, né? Canadá também Muita gente é ligada conosco aí Meu muito obrigado Né? Enfim Todos que estão neste momento ligados com amaraltv.com.br estúdio7.com.br atv.net.com e tvamaral.com então esses sites todos vocês podem estar conosco aqui ligadinhos pela amaraltv.com.br todos os sites transmitem a programação aqui da Amaral TV meu abraço a toda a galera todos os apresentadores aqui da Amaral TV e mais um louvor pra vocês aí Música 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 Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do nosso Brasil e foi na rede dos pescadores que a tua imagem surgiu ali fizeram um santuário para a alegria de todo cristão a sua imagem, ó mãe querida hoje eu sento de toda atenção abençoar em nosso coração o nosso lar e a nossa vida nós te pedimos com todo fervor nossa Senhora Aparecida Seu santuário, ó querida mãe hoje é lugar de peregrinação onde todos os seus devotos vão te visitar pedindo proteção ó Santa Mãe interceder por nosso povo e a nossa nação a ti consagro a minha vida Nossa Senhora Aparecida Abençoar em nosso coração o nosso lar e a nossa vida nós te pedimos com todo fervor Nossa Senhora Aparecida Mãe dai-nos a bênção ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida dai-nos a bênção ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida E olhai pro todo o povo brasileiro Ó mãe querida E mais do que nunca, né? Nós estamos precisando aí das bênçãos De Deus, né? No nosso país E é claro, né? As bênçãos de nossa mãe Maria Santíssima Por essa transição danada Que nós estamos passando aí E não tá brincadeira não Não tá fácil pra ninguém E toda oração ainda é pouco Nós brasileiros temos que lutar pelos nossos direitos Mas todos unidos Na mesma fé Independente de religião Unir em oração É isso que nós estamos precisando E precisando muito Mais do que nunca Nós brasileiros Nessa luta que nós estamos travando aí Que o nosso presidente também Com um Supremo Todo torto lá Enfim Ali é tudo A STF A Câmara dos Deputados É muita coisa É muita coisa contrária Ao nosso governo Mas nós somos 200 milhões de brasileiros Nós somos 200 milhões Então vamos fazer valer a pena o nosso direito Vamos fazer valer a pena aí A frase da nossa bandeira Ordem e progresso E jamais deixar Que o mal tome conta da nossa pátria Isso não podemos permitir Para o bem estar De nós todos E dos nossos familiares também Eu quero mandar meu abraço Meu carinho A todos que necessitam De uma oração Sempre Vá comigo Pelo Facebook Né É Sempre duas Três vezes na semana Estou fazendo aí É A live Momento de Meditação e Fé E Você Que não acredita muito Na melhora da vida Talvez exatamente esse o problema Que você tem Para a sua vida não melhorar E a vida melhora Quando a gente ora Fazer oração Com o coração Né E Com certeza Deus Jamais abandona um filho Que ora com fé Jamais na vida E aqui no programa A noite é nossa Também né A gente inicia Com o momento De Meditação e Fé Né Depois vem entretenimento aqui A galera Vai cantar Seus modão aí Né E E E só alegria Para todo mundo E hoje eu espero Que vocês gostem Das atrações aqui também E Esse foi o momento De Meditação e Fé Com muito carinho Para vocês Chamado a oração Chamado para oração Que fique registrado Essa frase Deus nos convida Através do divino Jesus E a intercessão De nossa mãe Santíssima A orarmos Perseverarmos Na nossa fé Tá certo? Então agora vamos Vamos começar aí DJ A festa E daqui a pouquinho Os meninos aqui Para fazer Fazer uma alegria Boa demais Minha vida Sem você Minha vida Eu quero te amar por toda a vida Sem você na minha vida Solidão Os teus beijos e abraços Me ensinam Que vale a pena Ter amor no coração Os teus beijos e abraços Me ensinam Que vale a pena Ter amor no coração Minha vida Minha vida Sem você é só Eu criei Sem você Sem você Em minha vida Sem você Minha vida Minha vida É você Sem você Minha vida É amor Você é um raio De luz Em minha vida Você é um lindo sol Sempre a brilhar E os nossos lindos momentos De amor Me dá certeza Que pra sempre Vou te amar E os nossos lindos momentos De amor Me dá certeza Que pra sempre Vou te amar Minha vida Minha vida Sem você Sem você É um raio Eu criei Sem você Minha vida Minha vida Minha vida To my life is alone Eu vou contar pra vocês, parece até brincadeira De um prisioneiro inocente dentro de uma cadeira Acusado de matar uma linda enfermeira Que morreu na flor da idade, derrompeu sua carreira Certa noite o prisioneiro acordou muito assustado Ouvindo aquela voz bem baixinho ao seu lado Abriu os olhos pra ver, seu corpo ficou arrepiado Ao ver aquela enfermeira que da morte era acusado Ela contou sua história, ele ouviu ali calado Fazendo a revelação de quem teria te matado Um outro dia cedinho lhe chamou a desvogado E contou o acontecido ainda muito assustado No outro dia seguinte o delegado lhe chamou Ouvindo toda a história assustado ele ficou Foi dizendo em seguida a liberdade eu te dou Pois em uma diligência encontramos o assassino Que a enfermeira te falou Não devemos duvidar do poder do criador E cuidar dos inocentes com carinho e muito amor Pra salvar aquele homem a enfermeira enviou Provando que após a morte a uma delas se salvou É isso aí né Amo a Dambam demais da conta né E essa moda surgiu de um sonho que eu tive né Uma revelação E essa história Se é verídica ou não eu não sei Mas quando eu acordei pra mim ela era muito verdadeira né E aí veio essa linda canção né E essa lição né De vida Porque quantos prisioneiros inocentes existem Nas penitenciárias né Que acabou sendo envolvido e influenciado por malandros né Por os picaretas experientes né Caem fora e deixam o otário ali no lugar dele né E eu conheço algumas pessoas assim né Que foram envolvidas de uma maneira assim terrível E acabou sendo preso sem dever E foi no lugar do outro que aprontou né E a justiça é complicada Ah tá bom Eu quero mandar um abraço a toda a galerinha do meu Facebook Do Facebook da Amaral TV Do Joaquim Amaral Da Viviane Souza Da galerinha que tá aqui presente também né Daqui a pouco eles vão falar claro Né No mensagem Mas do Facebook também vovô Porque eu tenho compartilhado O pessoal clica no link e entra Né Ao vivo também Lá também ao vivo Né Então grande abraço aí a todos vocês que estão nos acompanhando aí Né Gratidão Beijo no coração de cada um de vocês É muita gente Né Pra gente ver o nome de todos aí É complicado né Mas é bastante pessoas Então a gente agradece É Dá um grauzinho a menos Porque tá pitando demais esse microfone vovô Tá Tá sim Pra mim tá Né Então eu quero agradecer novamente a vocês Pelo carinho que vocês têm Para com Antônio Carlos Calboy Para com a Amaral TV Programa Noite é Nós Com a Viviane Souza E a todos os artistas também Eu sei que durante a semana não é fácil Para a galera Assim comparecer Todo mundo trabalha Né E tem muitos eventos também na segunda-feira Mas Gratidão àqueles que marcam e comparecem Né E eu vou chamar logo O primeiro aqui Para poder fazer barulho para vocês Né Aí depois eu canto mais umas modas aí Né É Ele falou o nome para mim Mas não sei se é Ferinha de chique-chique É isso? Vem pra cá menino Precisa do pedestal aqui agora Bobo Para colocar o microfone dele aqui E aí ferinha Beleza? Beleza Tu é da Bahia mesmo Ou é daqui de São Paulo? Bahia De que lugar? Chique-chique Bahia Chique-chique mesmo? E lasqueiro E por que? Ferinha do chique-chique Ferinha é por causa do que a gente toca e canta Chique-chique Para ir para lá Da Bahia lá Homenageando essa cidade Isso Maravilha Chega para cá o instrumento Vê se consegue chegar Pega embaixo ali Puxa Eu acho melhor Aí Aqui ao vivo Tá bom Tá bom Aí Tá bom Não vamos forçar muito não Senão já viu Aí Aí depois que terminar Aí você Pode puxar para lá Tirar Não tem problema não Estamos ao vivo Mas Nós já estamos providenciando aqui o microfone para você Ao vivo é ao vivo mesmo Não tem jeito não, né? É E daqui a pouquinho o Beto Araújo conosco aqui também, né? Já já E o Ferinha se preparando aqui, né? Aí fala alguma coisa aí, Ferinha Boa noite Boa noite, galera Aí Maravilha Agora sim, né? Tá bom aí para você? Boa demais Tá joia Como Me diga uma coisa, Ferinha Como você Teve assim O dom para você iniciar na música? Como Como começou e quando começou? Começou por causa de um primo meu Que ele Começou a tocar Que é o Adriano Neres Aí de lá para cá Eu vim gostando dos instrumentos Do teclado Queria aprender fazendo aula Não consegui Aí fui olhando os pessoal tocar lá nas bandas Acabei aprendendo Então você é autodidata Nem estudou Nem estudei Maravilha É mais ou menos que nem eu É Mas sempre tem alguém para ajudar a gente, né? Para servir como exemplo Para dar um incentivo Que serve como incentivo para a gente também, não é verdade? É Isso aí E como que é lá Chique-Chique? Como estão as coisas por lá hoje? Você tem notícia de lá? Tem Chique-Chique é uma terra boa, rapaz Terra de carnaval Festa da cidade É Muito bom lá As coisas lá O que é que mais se destaca lá em termos de produção? Lá no Chique-Chique? Conhecido como a terra do feijão Cebola Que maravilha Que mais destaca Feijão de corda e outro tipo de feijão? Isso Ou é mais só feijão de corda? Não, vários tipos Maravilha, né? Eu não sabia dessa não, né? Ferinha de Chique-Chique Para vocês Aqui na Amaral TV Simbora, menino? Bora Vamos mostrar sua arte aí? Bora Vamos lá, ferinha Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E olhou pra mim Dudu me perguntou Se você tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E olhou pra mim Dudu me perguntou Se você tem coragem? Eu não sabia assim Fala mamãe Que a mamãe A mamãe foi no peito Imagina uma novinha Sozinha desse Fala mamãe Que a mamãe A mamãe foi no peito Imagina uma novinha Sozinha O bicho do bumbum O bicho do bumbum O bicho do espernão O bicho do mulherão O bicho do bumbum O bicho do bumbum O bicho do bumbum Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou um novinha E olhou pra mim Tudo me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ela e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou um novinha E olhou pra mim Tudo me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Fala mamãe Que a mamãe A mamãe foi no peito Imagina uma novinha Sozinha desse Fala mamãe Que a mamãe A mamãe foi no peito Imagina uma novinha Sozinha O bicho mulherão O bicho O bicho mulherão O bicho do espernão O bicho mulherão O bicho bobotão Bicho mulherão O bicho Eu sou uma galada com ele, eu sou uma novinha E eu, tudo me pergunto, coragem Eu, tudo me pergunto, coragem Eu olhei pra ele Olha mamãe, que é mamãe, é mamãe por no peito Imagina uma novinha da sozinha Olha mamãe, que é mamãe, é mamãe por no peito Imagina uma novinha da sozinha O bicho mulherão, o bicho do bundão O bicho mulherão, o bicho do esplendão O bicho mulherão, o bicho O bicho mulherão, o bicho do esplendão O bicho mulherão, o bicho mulherão, o bicho do esplendão Mais ou menos tem umas cinquenta mil habitantes Cinquenta mil? Eu gostaria de saber como é Chiqui Chiqui, né? Porque eu não conheço E já me convidaram pra ir também lá pro Pernambuco, né? Por bem conhecer Garanhuns É Garanhuns, né? Que mora lá o nosso querido irmão Jeová Por acaso Que lugar é esse? Chiqui Chiqui? Chiqui Chiqui, moleque Olha lá Achar a terrinha Olha lá Fé Chiqui Tá aí na tela A cidade de Chiqui Chiqui Na Bahia Aô, maravilha E a, ô, ô, ô Ferinha, e é a terra do que lá mesmo que tu falou? Feijão, cebola Mas o mais forte é feijão ou cebola? É cebola Ai, lasqueira E aí o coco? O coco também tem bastante? Tem bastante Maravilha Essa aí pra quem não conhece, né? Mostrando alguns pedacinhos aí De Chiqui Chiqui na Bahia Conheço Lá no Parque Aquático É isso mesmo Maravilha Tá aí na tela Chiqui Chiqui Né? Homenageando aí, ó Ferinha Ferinha de Chiqui Chiqui Ferinha do forró aqui, ó Lá de Chiqui Chiqui Olha lá Pelo menos assim A gente tem uma noçãozinha, né? Uma noção básica aí Maravilha Obrigado aí, DJ Obrigado, Amaral Rapaz Bom de matra, hein, né? Fala aí Fala aí, ó É bom demais Não é bom levantar um pouquinho isso? Pera aí Eu acho que aí vai ficar melhor pra você Telefone pra contato Quem quiser contratar o Ferinha de Chiqui Chiqui É, 119-4362-0971 De novo 119-8362-0971 Maravilha, né? E no Facebook você tá como? Maiuço Almeida Maiuço Almeida No YouTube você já tem alguma coisa lá? Tem Ferinha de Chiqui Chiqui Vai aparecer alguns vidinhos lá Ferinha de Chiqui Chiqui Isso Vamos cantar, moleque Bora Boa Chiqui Chiqui Au Man Ah, sim Os piachos do véio Quebrou os piachos do véio Quebrou os piachos do véio 吼 Híbrou Quebrou zuá Apó Mvo à Vai V Me M me O que é isso? E se me acha o que vem, que bom E se me acha o que vem, que bom E se me acha o que vem, que bom Olha o velhinho do meu Minha dança na terra no chão Uma tragédia vem, que bom Olha o velhinho do meu Minha dança na terra no chão Uma tragédia vem, que bom E se me acha o que vem, que bom E se me acha o que vem, que bom E se me acha o que vem, que bom E se me acha o que vem, que bom Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dançando até o chão Uma tragédia vem, que bom E se me acha o que vem, que bom Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dançando até o chão Uma tragédia vem, que bom E se me acha o que vem, que bom Começou a envelhecer os vinhachos do rão Quebrou os vinhachos do rão Quebrou os vinhachos do rão Quebrou os vinhachos do rão E os vinhachos do rão Quebrou os vinhachos do rão Quebrou Como é que é a história dessa moda aí? Os vinhachos do velho Mas quem quebrou os vinhachos do velho? Os vinhachos do rão Quebrou os vinhachos do velho Quebrou os vinhachos do velho Vou te falar a verdade, rapaz Eu antigamente já era bom demais Podia vir novinha, velha, meia idade Eu dançava a noite inteira, sabia, ferinha? Aí sim, hein? Batia a coxa a noite inteira, rapaz E não cansava, não Mas hoje em dia os vinhachos do velho quebram Quebram Até dos novos está quebrando Até dos novos está quebrando, não Eita lasqueira Tempo bom já foi E hoje em dia é tudo sofisticado Tem salão Antigamente não, moço O salão era feito de torda De lona Chamava de torda Era um salão de lona A gente colocava madeira As estacas E ficava aquele salão coberto de lona Em cima e nas laterais E sabe onde o sanfoneiro ficava? Em cima de uma mesa Aquelas mesas de madeira Põe uma cadeira em cima da mesa E ali era o palco do sanfoneiro Tu acredita nisso? Acredito Tu viveu isso aí lá no Nordeste ou não? Já, já A gente já tocou lá que Nós foi pra um show Nós foi na carrocinha de burro Que não tinha transporte pra entrar lá E não é bom demais, rapaz? Bão demais, rapaz E show comeu até as 7 horas da manhã E o buraco no salão era mato Ave Maria Aí eu dançava no trem desse Aí no outro dia Nem ia andar não, senhor Pelo amor de Deus Ferinha, mais uma vez Telefone pra contato de shows Brasil, atenção 11-983-620-971 De novo 11-983-620-971 Ferinha De Chique-Chique Ferinha de Chique-Chique E Chique-Chique todo mundo já conheceu, né? Ferinha, pega o mesmo ritmo aí Me acompanha em Lá menor Solta a batida aí Meu amor Meu amor eu queria me ver Quando você me apareceu Com todo o amor e ternura E o carinho que você me deu Mas de repente tudo transformou Confesso que meu coração doeu Devagarinho você foi embora Agora... Foi uma nuvem passageira E uma chuva de verão Agora não tem outro dia Tá solta a solidão Mas de repente tudo transformou machucou meu coração Foi uma nuvem passageira Foi uma chuva de verão Agora não tem... Passou a solidão Agora... Passa a solidão Só a palinha aí, né? É, pode dizer que... Ha, ha, ha! Feria Chique Chique Improvisado aqui, né? Nunca me acompanhou em nada, né? Não sabia nem o... Mas vai que vai, né? Vai que vai! Faz o seguinte, qual música que você canta Que mais o povo pede? A gente faz muito Robério Robério, o povo pede muito É, não gosto muito do Robério não, mas... Qual que é? Só uma palinha, só um pedacinho Música sua, essa que você cantou, de quem é? Essa é do... Agora é do Barões Barões da Pisadinha Ah, legal E sua? Você não escreve nada? Nada Mas, ô bichinho preguiçoso, hein? A do Robério é só uma palinha, só um pedacinho Música Música Quem quiser coçadar choro Ferinha de Chique Chique Música 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 Entre vocês é seu amigo e não sei nada Prefiro ser... nada Eu vou agora esse amor que tenho aqui A te falar Eu vou agora que vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa Vem cá, pega a tua boca e não poder Eu vou agora, e se A conversa debaixo de uma alma E me contar que se apaixonou por alguém Eu vou agora esse dia Eu vou agora com a força Então sua amizade me esqueça E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, e meu pé gritando te amo E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, e meu pé gritando te amo 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 Gente, vocês aí Ajudar esses artistas que já ganham muito Sacanagem, né? Olha o talento da garotada aqui Gente, vamos dar uma força aí A vocês que contratam pra shows aí Féu de Chique Chique Telefone 11-983-62-0971 De novo, com calma 983-62-0971 Maravilha Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Pela presença aqui no programa A Noite é Nossa Ah, com certeza, né? Rapaz, e nós acabamos vendo aí Um pedacinho lá de Chique Chique Chique, né? Terrenha dourada Maravilha Maravilha Bom demais da conta, né? Gratidão aí Agora a técnica vai ajudar aí, ô DJ Isso, agora tem que tirar aqui pra vir o próximo Obrigado aí, ferinha Deus abençoe você sempre aí, tá bom? Sucesso aí, meu irmãozinho Primeira vez é muito nervosismo, né? Não, mas saiu bem demais da conta, ué? Não, 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 galera Saiu bem demais da conta Você vai ver depois Maravilha Ferinha de Chique Chique Mostrando o seu trabalho aqui Com carinho Pra toda a galera, né? E aqui Vamos nós, né? Eita lasqueira E a primeira vez Ei, isso que é bom, né? Isso que é bom demais da conta Né? É, daqui a pouquinho Mais um convidado aí pra vocês Com carinho, né? Dentro de instantes aí O Ferinha de Chique Chique Mostrou sua arte aqui E ao vivo, né? Ao vivo DJ Solta mais uma moda minha aí Pra vocês com carinho e gratidão Fabiana Amazoni Aquele abraço Anacarilli Lourdes Pontes Boa noite Quem é de noite Bom dia Quem é de dia Eu tenho a proteção De Jesus e a Virgem Maria Boa noite Quem é de noite Bom dia Quem é de dia Eu tenho a proteção De Jesus e a Virgem Maria Quando Deus criou o homem Ele fez tudo perfeito Colocou um coração Batendo dentro do peito E nem esse coração Sabemos cuidar direito Eu carrego no meu peito Amor e felicidade Mas tem gente carregando Muito ódio e maldade Só vivendo de mentira Eu te sounds Lourdes Pontes Lourdes Popatillas Jesus quando veio ao mundo Nos deu a transmissão Que sobre todas acolheram o tempo da criação E amarmos uns aos outros de ano Boa noite, venha de novo Bom dia Jesus também nos pediu Pro mundo evangelizar O fim de todas as guerras Para o mundo se salvar Felizes serão aqueles E pra cá Boa noite, venha de novo Bom dia Para termos a proteção de todo plano espiritual Vamos a palavra de Jesus Praticar, viver e ensinar Que assim seja Amém, 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 né? E esse batidão é pra convidar todo mundo A orar, né? A praticar a palavra de Deus E temos que divulgar Temos que mostrar às pessoas Não existe outro caminho pra humanidade Se não for buscar a Deus Porque da matéria Porque da matéria Toda matéria passa E o nosso corpo também Ele fica pra trás Até o nosso corpo Nós vamos deixar Só o nosso espírito Que vai seguir em frente, né? Então Boa noite É pra quem é do mal E bom dia É pra quem é do bem, né? Boa noite Quem é de noite Bom dia Quem é de dia Né? Bom, gente Mais uma atração pra vocês Com carinho Aqui Pela Amaral TV Programa Noite é Nossa Né? E É uma alegria poder recebê-lo aqui Beto Barbosa Araújo Opa! Ha, ha! Ô! O Beto Barbosa Coitado Tá doente lá Coitado Desculpa, Araújo Desculpa Beto Araújo Eu, é que me veio Não sei porque Que veio Beto Barbosa Na minha cabeça Ah, sim Porque eu vi a matéria Eu vi a matéria dele Que ele tava muito doente Ah, que a ideia era, viu? Não, mas ele Beleza Melhorou? Tá alto Tá ótimo, tá ótimo Você canta com uma diferencinha Não muito em cima Senão estoura, tá? Beto Araújo Me diga uma coisa, menino Bom, em primeiro lugar Gratidão por você estar aqui com a gente Né? Obrigado pelo carinho E da sua presença aqui Juntamente com toda essa galera Que tá dando audiência Nesse instante, né? Não só no Brasil Mas em todos os países do nosso planeta Querido Curtindo aí o programa A noite é nossa Me diga uma coisa Quando começou a sua carreira Ou melhor Quando começou e Como despertou em você Esse desejo? Rapaz, é Eu acho que com 10 anos Eu comecei a tocar teclado 10 anos de idade, né? É, mais ou menos 10 anos Aí comecei a tocar teclado Numa bandinha de forró Lá Na minha cidade Certo Qual é a sua cidade? Caridade do Piauí Caridade do Piauí Caridade do Piauí Abraço pra Caridade do Piauí Abraço a todos aí, né? Maravilha Pois é, cara Aí comecei a tocar um tecladinho Com 10 anos de idade Daí Foi só tocando, né? Nada de cantar? Não Meu irmão que cantava pra mim Meu irmão Gilton Araújo Gilton Araújo Cantava pra mim E eu só tocava o teclado Aí do nada eu fui desenrolando, né? Desenvolvendo, desenvolvendo Eu falei, não, agora eu vou só cantar Vou tocar mais o teclado, não Mas por que não toca o teclado? Não toco, às vezes Mas eu tenho preguiça Sou preguiçoso, pá Pra tocar É Imagina o show, por exemplo Você marca Vamos por com o Ferinha Pra te acompanhar E aí dá um problema com ele O que é que você faz, moço? Aí eu tenho que desenrolar de qualquer jeito, cara A coragem tem que vir Ou querendo ou querendo tem que Aí você tem que se virar nos 30 Tem sim, tem que se virar nos 30 Maravilha Bom, então nós vamos fazer o seguinte Você vai cantar duas músicas em seguida Aí nós vamos bater o papinho Sim Divulgar a tua rede social Sim, na hora Telefone, tudo Beleza Vou mostrar o trabalho de Beto Araújo Sim Essa daqui é a pedida, galera Beleza, gente? Daqui a pouquinho eu vou fazer um forrózinho Galera, curtinho Deixe-me renascer Deixe-me renascer E ver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais E você era na vida A esposa e amiga A minha namorada E você era na cama Minha prenda dama Antes daquela lá Que você era na cama E você era na cama Deixe-me renascer A minha namorada Que você amava, e tinha que partir Lá embora com outro, e morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma, procurou minha alma Algo pra lhe esquecer E por mim na loucura, andei no leite escuro Loucuro por você E eu fui tudo em vão, no meu coração Sofrendo por você Mas fui tudo em vão, no meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não fez meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou insistir Não vou resistir Mas tenho que esperar Esqueça do drama Volte a nossa E venha lá de cima E não vai mais embora E esse Não vai mais embora Se você for alguém chora E esse Não vai mais embora Se você for alguém chora E esse Não vai mais embora Se você for alguém chora Simbora Simbora Ara Simbora O que é você? O que é? O carro de playboy é nova sensação O que para que têm atrevido a comer? Os bancos Erico As mina fica louca quando o meu Foz quer passar No toque desse chão Sente o pancadão Carro de plebón é a nova sensação Sente o pancadão Carro de plebón é a nova sensação Olha o pancadão Carro de plebón é a nova sensação Sente o pancadão Carro de plebón é a nova sensação Eu não tenho Cada um com arroz se banhando É a nova sensação Carro de freboim é a nova sensação Sentiu o som? Olha o placadão Carro de freboim é a nova sensação Meu pus que é equipado, tem até vida comer Os bancos é de couro no seu As mina fica louca quando meu pus que passar O toque desce É a nova sensação Carro de freboim é a nova sensação Sente o som? Olha o placadão Carro de freboim é a nova sensação Sente o som? Olha o placadão Carro de freboim é a nova sensação Sente o som? Olha o placadão Carro de freboim é a nova sensação 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 Maravilha Bom demais né Muita gente com certeza deu vontade de bater coxa rapaz Rapaz Não só no Brasil mas Em todos os países do nosso planeta azul Nosso planeta maravilhoso E a Fabiana Amazônia com certeza está lá Chacoalhando os ombrinhos né Fabiana Amazônia Ana Carilli Lunes Pontes lá em Campinas Abraço Beto Araújo E todo mundo que está ligadinho no Messenger Da Amaral TV Também nas páginas do Joaquim Amaral Da Viviane Souza Na minha página Na página do Beto Araújo E também Do Ferinha De Chique Chique Qual que é o nome da sua página Maílson Amida Também né Pessoal ficar ligadinho aí Acesse gente Manda aí o link Para todo mundo aí Curtir a gente aí Beto é o seguinte Beto que não é o Barbosa Mas é o Araújo Mas é o Araújo Mas é o Araújo Telefone para contato 993-436797 Telefone para contato 993-436797 Maravilha E no Facebook Você está como? Beto Araújo Beto Araújo também No Youtube Beto Araújo Maravilha né O nome da cidade é Caridade Caridade do Piauí Mas por que Caridade? Minha terra querida Você sabe a história Do porquê do nome? Rapaz eu não sei Mais ou menos não Mas eu acho que é Um caso do pessoal né Que eu acredito que era um pessoal Muito Muito religioso Por acaso você já foi lá? Não sou de lá Você não é de lá? Sou de lá Nasci É mais ou menos aquilo ali? Deixa eu ver Eita rapaz Olha a corrida de motoca lá Você já esteve ali? Não Não cheguei a frequentar lá Chama isso aí Como é que chama rapaz? É Meu Deus É arrancadão Arrancadão Ei lasqueira Arrancadão Arrancadão Minha terra querida Caridade Eu acho que o povo Realmente Era um povo muito devoto né Era um povo muito religioso Isso Isso mesmo E aí Colocaram como caridade Porque antigamente Quando se falava em caridade Era caridade mesmo cara Pois é Existia bondade No coração do homem né No coração da humanidade Com certeza Coisa que hoje É raridade Né Verdade Hoje em dia Concordo Concordo A caridade É raridade Né Isso é uma grande verdade Positivo Positivo Eu concordo E grande abraço aí A toda a galera lá De caridade Piauí Caridade do Piauí Meu grande abraço Tamo junto Bora aí mostrar mais modão hein Vamos fazer mais umas duas aí Duas Sim Oi Ah lá ó Bem vindo a caridade lá Caridade do Piauí Olha lá Olha lá moço Maravilha Maravilha Tá com incêndio Olha lá Estádio Estádio Araujão É o Araujão É Vem da família da gente Araújo Estádio Araujão Olha lá Joguei Já foi no estádio Joguei muita bola aí Joguei Joguei muita bola Joguei muita bola Jogar a bola não Corri atrás Só corri atrás Mas não virou Não Mas não foi que nem Garrincha Rapaz Eu tentei Mas não Não deu não Fazer o que né Como é canta Um pouco né Beto O talento aqui no Porque Solta DJ Pra vocês amigos Amigas Internautas da Amaral TV Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que meus dedos eu fiz Papai me deu conselho E eu de bobo não ouvi Tava no paraíso E agora na prisão Por favor alguém me tire Dessa situação Tô querendo beber Eu sou o meu parceiro Valter Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho E eu de bobo não ouvi Tava no paraíso E agora na prisão Por favor alguém me tire Dessa situação E agora na prisão E agora na prisão E agora na prisão Para me socorrer Tava no paraíso Tava no paraíso Tava no paraíso E agora na prisão Tava no paraíso Sim, bora mais um aí Berto Araújo Aqui no programa Nossa Pode balançar Balança piriguete Pode balançar No forró Até o dia clarear E essa Balançar Eu ando na cidade Tocando o dia inteiro O som do automotivo Só toca a sua razão Eu tenho uma picape Que ela é toda turvinada Quando liga o som Chega e estremece o chão Eu ando na cidade Tocando o dia inteiro O som do automotivo Só toca a sua razão Joga a mão pra lá Joga a mão pra cá No swing do forró Até o dia clarear Joga a mão pra lá Joga a mão pra cá No swing do teclado Até o dia clarear Balança piriguete Pode balançar Balança piriguete Pode balançar Balança piriguete Pode balançar No swing do forró Até o dia clarear Remexe piriguete Pode remexer Remexe piriguete Pode remexer Remexe piriguete Pode remexer No swing do forró Remixer piriguete Joga maramarau Marau TV Remexe piriguete Esse aqui é o vídeo Esse aqui é o vídeo Esse aqui é o vídeo Beto Telefone de contato de novo, por favor Telefone para contato aí, gente 993-4367-97 Leva Beto Araújo para fazer a festa, beleza? Mais uma vez 993-4367-97 É o que eu digo sempre, o pessoal valoriza muito quem tem nome e já tem muita grana Aqui, gente, tem muito artista muito bom e que faz um regaço nos shows, alegrando a galera e levando muita animação aí Então, pense antes de você convidar e gastar uma grana terrível com outros Vamos ajudar quem está na batalha aqui Quem está lutando para tentar ocupar um espaço Não custa nada Eu acho que todos os agenciadores de shows deveriam pensar um pouquinho nisso E ajudar, não é não, Beto? Concordo com você, eu concordo Qual o nome do estádio lá que você falou que você jogou? Estádio Araujão De caridade do Piauí Você bateu muita canela lá Agora me responde uma coisa Por que? Desculpa Por que? O que te impediu de continuar no futebol? Rapaz, é... A música Foi a música Mas você jogava... Lá no Araujão Todo mundo elogiava você ou não? Não, eu era um cara... Comecei a ser meio habilidoso, né? Mas depois... Era aqueles cabos fominhos, sabe? Cabos fominhos que não tocavam a bola Eu queria a bola só para mim Entendi, entendi A bola era só minha Aí você era criticado E era, eu pegava de um lado a outro Se der, eu passava Aí o pessoal xingava doidado Mas eu não gostava de tocar para ninguém A bola era só minha no campo Caramba Será que nem o... Tinha um jogador antigamente Que era assim, cara Qual o nome dele? Lembra, vovô? Ah, eu não lembro agora Que... Nem de que time é E na seleção também Só ele Ele não passava para ninguém Ele poderia passar a bola E a seleção ganhar Mas o bicho era fominha demais da conta Eu não lembro agora quem é Não é o Birubiro Se eu lembrar eu falo Mas Aí você se lascou Aí você se queimou, né moço? Pois é, rapaz Mas o seu barato era a música Música Aí comecei a mexer com o negócio de música Teclado Comecei a mexer com o teclado Aí fui esquecendo mais um pouco a bola, né? Esquecendo até que eu consegui sair fora Maravilha E quanto tempo faz que tu não vai para lá? Na minha cidade? É Não, eu fui passear agora tem três meses Tem dois meses mais ou menos Mas foi bater uma bolinha lá no Araújo? Não, não dá para bater mais não As pernas estão... As canelas estão finas E as pernas estão... Não aguenta mais não Aí é perigoso até se rebentar, né? Ah, já dei até febre inventando de correr Com um negócio de bola aqui em São Paulo Jogar uma bolinha e passei três dias com febre aí Aí parou É isso, agora para mim não dá mais não Beto Araújo Vamos cantar mais uma moda Fazer mais um aí, tá bom, gente? Fazer mais um Simbora Para vocês Com carinho aqui na Mara TV Programa E essa daqui é também parceiro Túlio Mourinho Mário Vai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite Ela gruda de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite Ela gruda de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu tô desejando Hoje eu mato o meu desejo Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite Ela gruda de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Foi a noite Ela gruda de mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Sucesso! Hoje aqui no programa a noite é a nossa Amaral TV Pra você fazendo o melhor Né? E gratidão Mas quem te trouxe aqui rapaz? Rapaz é... Eu recebi um convite aí Acho que é da... Da amiga... É da... Da Viviane Souza Amiga Viviane Souza aí ó Obrigado Viviane Souza Mas o mano que mostrou o caminho pra você aqui não foi não? É o mano trouxe a gente aí Então o mano vai lá Chama ele Quer chegar aí pai? Qual é o nome dele? Hã? Gil Toraú Gil Toraú Gil Toraú Ah... Boa noite Boa noite Boa noite Só que ele é evangélico Ele é da igreja Não pode... Não tem como é Qual o problema? Pega o microfone Só não pode... Só não pode... Não por favor Não Ô Gilton Vou dizer uma coisa pra você Ser evangélico Não quer dizer nada Verdade Você pode cantar o que você quiser Só não cantar putaria É verdade Nunca gostei de putaria Porque é o seguinte E eu também Lógico Alguma música minha tem assim É um... Né? Alguma coisa assim Uma pitadinha de malícia Mas não tem putaria nenhuma Não tem palhaçada nenhuma Então igreja Não significa que nós somos santos Nós não somos santos É verdade Santo foi Jesus Exatamente Né? Concordo E todos os espíritos Tanto encarnado Quanto desencarnado Acreditando ou não Não tem ninguém santo não Nós estamos em busca da santidade Com certeza E quem diz que uma música boa dessa Que nem o Beto acabou de cantar Né? O Beto Araújo O... O Ferinha de Chique-Chique Desculpa Deu branco aqui Ferinha O vovô Já monta Já monta aqui Por favor Maria José Lá em Mangaguá Aquele abraço A você Maria José É a irmã da Cremil da Maia Né? Grande abraço Aí Maria Minha amiga no Face Também, né? Deus abençoe Dá Vivi também Né? Abraço E todos vocês que estão na sintonia Aí gente Obrigado pelo carinho Meu celular tá por ali Eu vou ver se eu pego ele Vou dar uma olhada Depois eu falo mais algum nome Deixa recado no meu WhatsApp Ou ali no Messenger Fala que tá assistindo o programa Tá certo? O Beto Araújo Terminou a apresentação Ferinha do Forró Vai voltar aqui, né? Vai fazer mais três músicas Gilton O que nós estávamos falando Mas você continua cantando Eu sou teclarista da igreja Onde eu congrego Entendeu? Até um certo tempo Pouco tempo que eu tinha me convertido Ao Evangelho Eu ainda tava cantando música Música, né? Sertaneja Exatamente Sertaneja, forró E tal Mas agora eu tô me divertindo Dedicando só ao Evangelho mesmo Mas eu não sou contra, entendeu? Meus amigos eu dou mal Não, eu te entendo Se eu puder eu ajudo Porque eu tenho meus dois lados também Eu tenho o lado religioso E tenho o lado da minha música popular Né? Então eu entendo você perfeitamente E a minha tendência Assim pro futuro talvez Seja mais E eu me apurar mais Porque eu tenho muitos louvores Porque eu tenho muitos louvores que eu escrevi Né? Sim, já vi Muitas composições Já ouvi muito E eu sou mais voltado para os louvores Porque é o que o mundo tá precisando hoje Exatamente Lógico Todo mundo também precisa de alegria De dançar, pular, brincar Não é verdade, Gil? Tem os dois lados, é verdade Mas eu quis trazer você aqui pra homenagear você E agradecer por ter acompanhado É um prazerzão Teu irmãozão aqui E o Ferinha, né? Certo, meu irmão? Ferinha de Chique, é E um abraço a toda a galera lá Todos os irmãos e irmãs lá da sua igreja E que Deus nos abençoe a todos nós aí Beleza? Em nome de Jesus Obrigado, meu irmãozinho É um prazerzão Mais uma vez com vocês aqui na TV Amaral Muito maravilhoso E gratificante estar aqui E pode vir cantar louvor também Por que não? Né? Ah, o Diotino também, né? Mandar uma alusão pra meu parceiro Diotino Gonçalves Diotino Gonçalves Aquele abraço Irmãozão da gente também Amigão da gente aí também É, tá lá em Goiânia aquele abraço Maravilha Beto, fala mais uma vez Seu telefone pra contato, por favor Meu telefone pra contato, gente Aí 993-436797 993-436797 Facebook Beto Araújo Isso YouTube Beto Araújo Instagram? Instagram? Instagram eu tô... Não? Não? Eu não gosto muito do Instagram também não Gosto não, senhor Isso aí já tá bom demais Instagram eu deixei estragado Deixa lá, é Deixa quieto Deixa eu estragado Tô na frescura de Instagram Quem quiser me ver, me vê no Facebook Me vê ali no Messenger mesmo E olha lá É muita coisa É, aqui na Amaral TV eu vivo a coisa Porque é o seguinte Instagram, eu não tô, não gosto muito desse trem não Também não Obrigado Beto Aquele abraço Sucesso sempre pra você Obrigado Meu parceiro Deus te abençoe grandemente Você é um grande profissional também Obrigado Parabéns E gostamos aí Você também tá no caminho certo E aproveita a juventude pra correr atrás Tamo junto Certo Valeu Obrigado Eu quero, quero, eu quero te ver É muito grande a saudade de você Eu quero, quero, eu quero te ver Meu coração não consegue te esquecer Eu quero, quero, eu quero te ver É muito grande a saudade de você Eu quero, quero, eu quero te ver Meu coração não consegue te esquecer A nossa linda história de amor Eu não consigo e nem quero esquecer Lindas lembranças eu carrego no meu peito Meu coração fica maluco pra te ver Eu quero, quero, eu quero te ver É muito grande a saudade de você Eu quero, quero, eu quero te ver Meu coração não consegue te esquecer Eu quero, quero, eu quero te ver Eu quero, quero, eu quero te ver É muito grande a saudade de você Eu quero, quero, eu quero te ver Meu coração não consegue te esquecer Você me fez o homem mais feliz do mundo Quando chegou e entrou no meu coração Ainda me lembranças eu carrego no meu coração Ainda me lembro do nosso primeiro beijo Eu quero, quero, eu quero, eu quero te ver Eu quero, quero, eu quero te ver Meu coração não consegue te esquecer Eu quero, quero, eu quero te ver É muito grande a saudade de você Eu quero, quero, eu quero te ver Meu coração não consegue te esquecer Meu coração não consegue te esquecer Meu coração não consegue te esquecer Esquecer Eu quero te ver com carinho pra vocês aí, né? Internautas queridos no Brasilzão, amado, né? De ponta a ponta e também em todos os países que nos acolhem com muito carinho, né? A AmaralTV.com.br, Estúdio7.com.br, TVAmaral.com e ATV.net.com, né? Maravilha. E o programa Noite é nosso, sempre comigo, Antônio Carlos Cowboy, na técnica Joaquim Amaral, que é o vovô Amaral. Agora ele virou vovô mesmo, né? Queria mostrar ele como vovô aqui, viu? Agora ele tá fazendo jus. A barba dele tá aqui embaixo, assim, ó. Eu acho que ele vai fazer papel de Papai Noel nesse final de ano aí. Só pode ser. Ele falou assim que é em comemoração aos 80 anos, vovô? Aos 70. 70 anos. Agora? Não, não foi. Foi agora. Dia 5 de maio. Não, um mês. Um mês. Um mês e pouco, né? É, mês e meio. Então, mas ele falou assim que só falta 9 anos e meio pra chegar nos 80. Com fé em Deus, né, vovô? Vamos pedir a Deus que a gente consiga chegar até lá, pelo menos, né? E curtir nossa família aí. E curtir as coisas boas da vida que Deus nos dá a cada dia. Cada momento e cada hora. O que que é isso? Pelo amor de Deus, isso não, rapaz. Aí, o senhor sabe de uma coisa? Quando eu vejo uma ambulância, eu peço a Deus que abençoe quem está dentro ali. Eu nunca estive, mas o senhor já teve algumas vezes. Muitos amigos conhecidos já estiveram, né? Então, a gente tem que orar e tem que pedir, né? Mas é isso aí. E vamos chamar de novo ele. Vai vir aqui pra fazer bonito pra nós aqui, né? É... Vem pra cá, menino. Vem pra cá. Aí. Vamos mostrar serviço aí, garoto. Opa, liga aí o trem. Puxa pra riba aí. Aí. Abre aí, DJ. Abre o microfone aí, por favor. Vamos lá. Não, peraí, peraí. Pera lá, pera lá. Não. Ah, puxou mais ali. Aí sim. Fala aí mais um pouquinho. Oi. Agora tá bom, hein? Vamos. Ferinha de chique-chique, com carinho, aqui na Amaral TV, programa Noite é Nossa. Precisa chegar mais pra cá ou dá pra... Dá aí mesmo? Maravilha? Ferinha, vamos lá? Posso mandar só um alô agora? Pode mandar. Agora tô um pouco mais calmo, né? Na primeira vez tava nervoso. Relaxou um pouco. Relaxei. Maravilha. Quero mandar uma alôsão especial pra meu irmão. Rani é o Teclas, também da área de músico. Maravilha. Tá assistindo nós. Meu parceiro Joazzo, também meu irmão. Abração. Cantando, né? Que a gente, a primeira vez que aparece na TV, fica um pouco nervoso. Mas agora já melhorou. E quem mais aí? E a família? Quem tá mais ligado lá? Tá, meu parceiro Adriano Neres também. Que é um tecladista retado lá da Bahia também, tá? Assistindo nós aí. É tudo da família ali dos Neres. Tudo da família. Eita. Entendeu? E da tua casa lá, quem tá ligado? Só tá, mandar um abraço pra minha esposa Caroline também, tá assistindo. Minhas filhas, Raíssa e Riane, também tá assistindo. Maravilha. Valeu. Simbora? Perinha, deixa que cheio. Perinha, deixa que cheio. E quando a gente... E você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você... Perinha, deixa que cheio. E você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha. E você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha. E você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha e você tava sua tinta e deu minha chupadinha. O que é isso? 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 A minha internet era ruim demais, quase todos os dias só reclamação Ligava na central e o maldito, e ninguém me dava noção Mas minha vizinha vendo o meu problema, logo resolveu minha situação Minha vizinha do wi-fi Mas que depressa, logo fui entrando Ai, e agora? Fica do mundo, sou o dia Eu sou o wi-fi, é bom demais Agora entro de manhã Acerca o WhatsApp Aperca o WhatsApp Aperca o WhatsApp Aperca o WhatsApp Aperca o WhatsApp Eita vizinha boa Agora a internet não paga mais Obrigado Obrigado É isso aí, gente Bom demais da conta, né? Wi-fi da vizinha, né? Mais uma composição de Antônio Carlos do Calvão E tá no meu último CD, né? E beleza Bom demais da conta Eu já amei, me entreguei completamente Mulher buda que foi embora de repente E eu confesso, foi um amor iloquente Não quero mais amar pra não super novamente Porque Tô, tô, tô Vivendo numa boa Tô, tô De boa na lagoa Tô, tô, tô Vivendo numa boa Tô, tô, tô De boa na lagoa Diz o ditado, veja só que coisa boa Tô, tô, tô De boa na lagoa Olha meu povo, veja só que coisa boa Tô, tô De boa na lagoa Aquele amor foi uma bucha de canhão Um tiro na colatra Um tiro na colatra arrebentou meu coração Mas me recuperei Eu não quero mais sofrer E daquela mulher eu só quero esquecer Porque Tô, tô Vivendo numa boa Tô, tô De boa na lagoa Tô, tô Vivendo numa boa Olha meu povo, veja só que coisa boa Tô, tô Vivendo numa boa Tô, tô Tô Vivendo numa boa Tô, tô 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 De boa na lagoa Tô, tô Vivendo numa boa Tô, tô De boa na lagoa Tô, tô Vivendo numa boa Olha meu povo, veja só que coisa boa Tô, 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 vivendo numa boa Tô, 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 de boa na lagoa Tô, 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 vivendo numa boa Olha meu povo, veja só que coisa boa Tô, 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 vivendo numa boa Tô, 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 de boa na lagoa Tô, 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 vivendo numa boa Olha meu povo, veja só que coisa boa Tô, 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 vivendo numa boa Vivendo numa boa, olha meu povo, veja só que coisa boa De boa na lagoa Vivendo numa boa, olha meu povo, veja só que coisa boa A guerra são os homens que faz Existem homens cheios de ambição Que são valentes com a... De estrope... Sem imaginar que algum dia... Seres humanos que Deus criou São animais sem compaixão Tudo que aqui Ele nos deixou O homem... As mãos... Hoje há guerra que faz Matando inocentes em busca da paz Por esses caminhos não há soluções Tem que haver... Vem te av- Vem te av- A natureza destruída demais Até os campos em flores e os animais Vamos construir um mundo melhor Vamos lutar... Para que arraste a paz Hoje há... Hoje há guerra que faz... Matando inocentes em busca da paz Por esses caminhos não há soluções Tem que haver... Entre as nações... Hoje há guerra que faz... Matando inocentes em busca da paz Por esses caminhos não há soluções Por esses caminhos não há soluções Do ser... Infelizmente... E essa música eu escrevi... Nos anos 80... Ali na... Quando estava aquela guerra... Do Golfo... Né vovô... Né... Que foi realmente muito... Triste... Trágico demais... Né... E... Homens matando... Irmãos e irmãs... Não importa de que país seja... Nós somos irmãos diante de Deus... Gente... Pelo amor de Deus... Então... Para que isso... Né... Para que tanto acumular... Tanto guardar dinheiro... Tanto propriedades... Tanta... Tanta coisa... Você não vai levar nada, meu... Caraca... Não vai levar nada daqui, meu... Então para... Bota os pés no chão... Pelo amor de Deus... São mais amor... No coração... Né... É isso que eu peço... Só isso que eu clamo também... Bom... É... DJ... Prepara as duas... Minha com a Vivi... Solta mais uma minha... Enquanto isso... Aí... Você para para nós... Bá! Música... 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 A fita Sol S A fita A fita A vida A vida A vida A CIDADE NO BRASIL 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 E em todos os países deste planeta maravilhoso Grande abraço a todos vocês Agora Para vocês com carinho Pela primeira vez também no programa A noite é nossa Danielzinho do... Beleza Boa noite Boa noite O que é você falando aqui? Alegria Rapaz, custou chegar, né? Correria danada E prazer imenso estar aqui Prazer E um trânsito do caramba que você pegou aí Não pegou, Daniel? São Paulo tá nervoso o trânsito Rapaz Você é de onde? Sou do Maranhão Do Maranhão? É, não deve ser E aqui em São Paulo tu mora? Moro ali no centro, na Bela Vista Ah, no centro ali, maravilha E tu é... Sou de Presidente Dutra Alô, Presidente Dutra Presidente Dutra em Maranhão Maravilha Então, o nome artístico é? Danielzinho Show e Forró 100% Moral Há 15 anos na estrada Vixe, aí é muita coisa pra eu falar Danielzinho Show Ao vivo Ao vivo Aqui na TV Amaral Com certeza, né? Esperamos bastante Até ele chegar Achamos que iria terminar o programa E ele não iria chegar Mas chegou Vamos lá? Vamos mostrar a ser vivo? Vamos arrochão não Obrigado O que não tá me custando caro E o barato que eu tomo Eu não dou contas de pagar O escuro do meu quarto Tá me deixando claro O que não tá me custando caro 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, vamos acordar e dar oportunidade para quem está querendo galgar um espaço aí também, né? Afinal, o sol nasceu para todos, não é não? Nasceu para todos, isso aí. Então, o nome da cidade é? Presidente Dutra. Presidente Dutra. Isso, Presidente Dutra Maranhão. Penso, uma cidade linda lá. É Presidente Dutra. Isso. Será que é essa aí? Essa aí mesmo. Ele é ligeiro, hein? Encontrou aí. Olha lá. Cidadezinha de uns... Quantos mil? Uns 35 mil habitantes. 35 mil, mais ou menos? Mais ou menos. E lá, o que se produz mais lá? Lá é roça, né? O povo trabalha mais na roça? É, o povo rural. Mas tem indústria lá também? Tem, tem muita indústria. Roça é... E o que produz mais na roça lá? O que é mais forte lá? Cara, é abóbora, né? Abóbora? É a terra da abóbora. Não, e se chega abóbora para nós aqui na cidade, é graças também. É, o Nordeste forte. Sim, com certeza. Meu, nós não temos que ter vergonha de nada mais nessa vida. Ah, eu não tenho não. Eu sou maranhão. Eu nasci lá no Cabo Lobó, lá do sertão. Catei na enxada, passei carpideira. Sabe aquela carpideira que a turma chama de arado? Sim, sim. Que a turma chama de arado? Eu passei aqui, rapaz. Uma vez levei um tombo tão grande. Vou chegar só um passinho. Aí, conseguiu? Massa aí, tá bom. Rapaz, tinha um burro. Um burro bravo do caramba lá. Ele era de veneta. E eu tô lá, passando carpideira no meio da rosal lá, né? Eu não lembro se era rosal ou se era algodão. Porque a gente passava a carpideira primeiro. E depois a gente vinha com a enxada, tirando o mato do pé. Caralho, hein? Né? Porque tem que... Não tem como. A carpideira só tira entre as linhas da planta. Esse burro, rapaz. Não sei se foi marimbondo ou o que foi. Pegou esse burro, meu. E esse burro saiu com essa carpideira no meio da lavoura, estragando um monte de plantação. E a carpideira só ia assim no ar e esse burro correndo. E pra pegar esse bicho? Tem que ser ligeiro, né? Eu fui pra casa do meu pai, que foi atrás lá com os capanga lá, né? Da fazenda. Mais experiência. E pegou. Mas eu ainda garoto, rapaz. Eu ainda garoto. E passei por muitas situações, mas eu me orgulho muito. E a gente tem que se orgulhar. Ah, eu também já passei por várias lá. Mas isso que incentiva mais a gente a correr atrás dos sonhos da gente. E quem tem sonho não desista não, hein? Com força e equilíbrio podemos superar todos os nossos obstáculos. Só ter fé em Deus, hein? Você disse uma palavra importante. É. Aliás, as duas são importantes. Muito importante. A força, mas o equilíbrio. Muito importante, hein? Não adianta a pessoa ter força se não tiver equilíbrio. É, aí não vai. Né? Aí não vai. O equilíbrio é super, hiper importante para todo mundo. Isso mesmo. Danielzinho. Ao vivo aqui. TV Amar. Bora? Mais uma. Mais uma? Essa aqui é o Né. O que é o Né. O que é o Né? 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 Olha, comprei ele, meu Deus. Montei o paredão. Onde eu abro o volume. Eu me negoci de a mesa. As alvinhas feitas. Calma eu vou estacionar, vou ligar meu paredão Pra as alfinhas balançar Comprei o busquinha, comprei o paredão Eu abro o volume e nem vou sentir a pressão As alfinhas filha, calma eu vou estacionar Vou ligar meu paredão, com as alfinhas balançar Só quem toca CD é coisa do passado Vem, cola em mim, olha o meu xode se vingar O som do meu busquinha, pode tremer o chão DVD, bate de coroa, solta o corrozão Só quem toca CD é coisa do passado Vem, cola em mim, olha o meu xode se vingar O som do meu busquinha, pode tremer o chão DVD, bate de coroa, solta o corrozão E quando eu chego na balada, é só piseiro bom E a mulher ela grita, aumenta mais o som Quando eu chego na balada, é só piseiro bom E a mulher ela grita Eita piseiro bom Eita piseiro bom O som do meu busquinha, só toca piseiro bom Eita piseiro bom Eita piseiro bom Vem de busquinha, só toca piseiro bom Eita piseiro bom Eita piseiro bom O som do meu busquinha, só toca piseiro bom Eita piseiro bom Eita piseiro bom A mulher ela grita Eita piseiro bom Arrocha, vai Alô Lucas Tem uma vaga aí na frente da balada Eu vou estacionar meu busquinha aí Você já fala, pega só, bota aquela mesa com uísque Mas vamos aumentar o paredão do busquinha aí Eita piseiro bom Olha, comprei meu busquinha, montei o paredão Quando eu abro o volume, nego, sentir a pressão As ovinhas ficam loucas, eu vou estacionar Vou ligar meu paredão As ovinhas vão lançar Comprei meu busquinha, montei o paredão Quando eu abro o volume, nego, sentir a pressão As ovinhas ficam loucas, eu vou estacionar Eu vou ligar meu paredão Só quem toca CD, é o meu busquinha que é pendrive Cola em mim, olha no meu chão, desligado Eu sou do meu busquinha, faz ver meu chão Bebê, barco de couro e só toca com a rosa Só quem toca CD, é coisa do passado Cola em mim, olha no meu chão, desligado Eu sou do meu busquinha, faz ver meu chão Bebê, barco de couro e só toca com a rosa Quando eu chego na balada, é só piseiro bom E a mulher ela grita, ameta mais o sol Quando eu chego na balada, é só piseiro bom E a mulher ela grita 대 um buzquinho, ei tá piseiro bom Esse busquinha só toca piseiro bom Ei, ei tá piseiro bom Tudo sendo meio busquinha Ei, ei tá piseiro bom Esse busquinha só toca piseiro bom Ei, ei tá piseiro bom E a mulher ela grita Ei, ei tá piseiro bom Alô, e o publicidade Presidente de Tudra Maranha, um abraço, tamo junto e misturado Toca o Danielzinho no chão ao vivo Direto dos estúdios de São Paulo Feita, fizemos o fó Danielzinho, show O forró, bom demais Como que é o nome artístico mesmo? Você fala, você que fala certo aí Danielzinho, show e forró 100% moral, hein? 100% moral, são os paredões Moral E paredão tá na onda aí, né, bicho? É a onda do momento Os paredões aí é a onda do momento aí, né? Tem que aproveitar, tem que ir pra cima mesmo, né? Posso mandar um abraço aqui pros meus divulgadores aí? Pode mandar Meus divulgadores e os caras que me apoiam Alô, Black CDs, muito obrigado Black CDs, ontem teve um peso no show Juntamente com a galera lá da Baixada do Griselio A Baixada do Griselio, é certo, Danielzinho, muito bem lá Fico muito feliz Ei, beleza Toda vez que eu vou é lotação E eu desejo a você, Danielzinho, muito sucesso Gratidão Ainda bem que deu tempo de você chegar até a gente aqui, né? Graças a Deus Graças a Deus Tem mais alguma... O som dos paredões Show Forró Com moral, né? É isso aí E como é que é o negócio do paredão? O som dos paredões O som dos paredões O DJ já... É isso aí Sai Vem pra cá pra encerrar junto aqui Obrigado, beleza Pode ser Tá bom? Tá bom Abraço, meu irmãozinho Valeu Sucesso sempre pra você Vem pra cá Programa Noite Nossa quase chegando no seu final E vem pra cá, Vivi Danielzinho, do Mó Show aqui também, né? É... E os meninos que se apresentaram também aqui O Beto O Ferinha também, né? Ei, beleza Vem, minha filha Eita Tá devagar, hein? Tô É... Eu acho que a cadeira pesou mais, né, Vivi? A cadeira tá pesadinha, né, Vivi? Aham, é a cadeira É a cadeira, né, Viviane? Ha, 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 ha Viviane Souza Gratidão aí Mais uma vez Né? E... Boa noite também a todos, né? Isso Quer aproveitar e falar o telefone de contato? Ah, não Fala o telefone de contato Telefone de contato pra quem quiser se apresentar no programa É o 011 São Paulo 9766 963 100 É claro E o WhatsApp Ou 97289 8328 Vivo Ou 98604 3695 TIM Maravilha, maravilha, maravilha Vamos cantar? Certo Só lembrando Que quem quiser participar do programa Marcar E comparecer Tá certo? Com certeza, né? Sim Como chorei Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Tenho meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Chorei Não nada Chorei Mas não choro mais Vem pra cá Meninos Vem pra cá Vem pra cá Agora todo mundo Junto aqui A última música Com a minha querida amiga Viviane Souza Produtora também E gratidão Com os meninos Vem cá Beto Vem pra cá É o Oi O Ferinha O Ferinha E vem pra cá O Danielzinho também Obrigado a vocês Mais uma vez Pelo carinho Da presença Danielzinho também Obrigado aí Meu irmão E você também Ferinha Obrigado aí também Pelo carinho E você Veio de contra Seu nome artístico Sempre foi Gilton Araújo Gilton Araújo Gilton Araújo É da família Do Beto Meu irmão É irmão É Tem que chegar Como aqui Não Quem tá fora Ah tá Então chega um pouquinho Mais pra cá Aqui ó Vem aqui Aí Aí Maravilha Pigo Sim 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 A... 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 Como no... Se... Cura... Quando eu disse... A... Quando eu disse... Queil... Um... No... Se despeize... D'案ira... D'案ira, Resist carro... No... No... O... H... O... Test bumper... Que fuu- Na... Hoje vai, no 5 Ai que só, e ver, easy, cruel Estou casada, e te não posso Porque assim, exige a lei Quero ser, sincero, esforço Mas em silêncio, por ti chorarei Ao instar, nos bravos, e o E o rei mora, a tia É só, te matar Pois não Será Pois não Será Gratidão, gratidão a todos E gratidão aos convidados queridos aqui também Sucesso sempre aí Amaral TV Ficamos por aqui Mas continuo a programação com você